Os comerciantes estão sendo afetados com o fechamento de suas respectivas lojas por conta do coronavírus. Como é que você pode fazer para poder minimizar a situação, para que você passe por essa fase e faça a sua empresa sobreviver? Eu vou te dar dicas práticas em relação a isso. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui, ajuda o nosso canal a crescer. Se você não se inscreveu, se inscreve, por favor, para receber orientações sobre esses e outros assuntos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar, você tem que preservar o seu caixa. Se você tem pouco caixa, você vai ter problemas maiores e que tinha uma reserva maior. Só que independentemente da reserva que você tem, você precisa diminuir completamente os seus custos. Aí entra, você precisa renegociar o seu aluguel. Isso é uma coisa importante. Se você está em um local onde, por exemplo, você paga condomínio ou tem outras despesas, como no caso dos shopping centers, precisa ser renegociado essa situação, ok? Nós não sabemos quanto tempo vai levar essa paralisação. E aí você também tem que considerar os seus custos trabalhistas. Você precisa diminuir. O governo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não soltou uma medida provisória especificamente sobre isso, mas isso dá para ser soltado, inclusive, hoje. Talvez no momento que está sendo esse vídeo, já até soltou. A gente vai ter outros conteúdos somente em relação a isso. Ele soltou uma medida provisória 927 que fala sobre alguns aspectos relativo à parte trabalhista, mas ele não soltou sobre a interrupção do trabalho. Isso é fundamental. Na prática, o que devemos ter é uma parcela de pagamento por parte do empregador, outra parcela pelo próprio governo. Isso é fundamental para você, porque você vai conseguir estender a sua queima de caixa nesse período tão difícil para você que você não está faturando, ok? Você tem a alternativa de operar de outra forma? No caso dos restaurantes, por exemplo, é permitido que você aplique o delivery. Nesse momento, o delivery está em alta, porque a galera está comprando em casa. Nós temos aqui, por exemplo, reflexo de algumas empresas que contratam motoboys, e o volume de contratação duplicou nos primeiros dias desse aspecto do coronavírus. Ou seja, as pessoas estão ficando em casa e as pessoas estão consumindo em casa. E aí você precisa ter essa alternativa, se for possível, para você na sua atividade. Atividade de alimentação. Então, respeitando as regras aplicadas em relação a isso. Então, tem que respeitar para não ter problemas em relação a isso. Então, redução da sua parte trabalhista, redução da sua alocação. E aí você tem que considerar também o seguinte. O que você pode fazer em relação aos pagamentos que você tem pendentes? Renegociação de prazos com fornecedores. Estender pagamentos para mais à frente. Por quê? Porque você vai queimar um caixa nesse momento desnecessário. Você pode renegociar isso com fornecedores. A crise não está afetando somente um setor. A crise está afetando sistematicamente todos os setores do Brasil. Todos estão dispostos a renegociar. Porque sabe que se não houver um processo de renegociação, consequentemente vai ter uma quebradeira. E aí, consequentemente, ninguém vai receber. E aí vai ficar uma coisa mais difícil para todo mundo. Então, renegocie os pagamentos que isso é possível. Não adianta você se desesperar nesse momento. Porque grande parte dos comerciantes não estão vendo uma outra maneira de conseguir salvar os seus negócios. Entenda uma coisa. Se você salvar o seu negócio agora, o seu negócio vai ficar muito mais forte depois. Você vai ter aprendizados. Você vai ter uma retomada da economia. As pessoas vão voltar a consumir. Muitos negócios terão uma demanda reprimida. Ou seja, pessoas que seguraram o consumo. E na hora que for reliberado, vai ser, então, um consumo maior daqueles itens, por exemplo. E alguns negócios ainda vão sentir muito tempo para serem afetados em relação até à diminuição do consumo. Só que você precisa passar por esse período. E aí você precisa, então, criar essa estratégia para você conseguir passar por esse momento. Ok? Então, ou seja, nós falamos sobre a questão de você negociar os salários, você negociar a parte de locação, negociar com os seus fornecedores. E aí você tem a questão tributária. O governo liberou a postergação do pagamento do Simples Nacional. Então, nesse momento, pagar o Simples Nacional não é realmente vantajoso. Então, deixe para pagar de acordo com a liberação do governo. Lá na frente, se mesmo assim você não conseguir pagar, você tem a possibilidade de fazer um parcelamento. Isso o seu contador vai te orientar no momento certo. Então, não é o momento agora de você pensar no imposto. Em relação a quem tem parcelamentos pendentes, você precisa considerar também que essa questão dos parcelamentos deverá ser revista. Porque o governo está postergando tudo. Por exemplo, ele está postergando as certidões negativas, o pagamento dos impostos, o pagamento do FGTS. Então, ou seja, o governo está super flexível em relação a toda essa situação. Então, nesse momento, você pode aproveitar para não fazer o pagamento dos seus impostos e conseguir reter valores em caixa. Ok? E isso vai te ajudar em relação a isso. Muito cuidado com o aspecto emocional nessa fase. Porque se você entrar num processo de desespero, você começa a não conseguir ver alternativas quando há alternativas. Nós não sabemos quanto tempo vai perdurar essa questão do fechamento do comércio. O que nós sabemos, obviamente, o governo não é bobo e sabe muito bem em relação a isso, que quanto mais tempo o comércio ficar fechado, tanto mais risco o comércio tem de não suportar. Então, ou seja, as ações nesse momento de contenção do que está acontecendo na pandemia, elas vão ser muito fortes nesses dias para que permita, por exemplo, que o comércio possa reabrir. E aí, sistematicamente, as coisas vão começar a fluir novamente. Nós temos que entender que os problemas em relação a essa crise nós vamos carregar por meses e talvez até por mais de ano. Isso é fato. Isso vai afetar todo mundo. Vai afetar a nossa empresa. Nós estamos 100% home office. Nós somos afetados em relação a isso. Vai afetar você. Isso é fundamental você considerar. O seu contador, nesse momento, é a pessoa chave para te ajudar. Por uma razão muito simples. Você não vai ter um custo adicional com ele. Ele vai te prestar uma consultoria e não vai te cobrar por isso, entendeu? Porque nós, contadores, estamos sendo preparados para ajudar os nossos clientes. Nós temos qualificação para isso e estamos sendo preparados do seu ponto de vista seguinte. Agora é a hora de ajudar o Brasil. Então, ou seja, nós estamos com um movimento de fortalecer o empreendedorismo nessa fase tão difícil. Então, utilize o serviço do seu contador. Ligue para ele, converse com ele, peça sugestões, veja no que ele pode te ajudar. Consuma conteúdos, como no canal da Tactos, outras pessoas que já passaram por situações semelhantes. Em outros momentos, claro que semelhante é isso, não dá para dizer, né? Mas, assim, outros tipos de crise, outras situações que estão dando dicas práticas em relação a isso. E uma última dica. Fonte de financiamento. Muitos empreendedores, eles sequer atrasavam um boleto. E aí, se vê numa situação como essa, que começa a se sentir muito mal em relação a isso. O governo está abrindo fontes de financiamento nesse momento, com juros baixos e com um período de carência para começar o pagamento bem longo. Qual é o momento agora? Faça uma captação de recurso. Faça uma captação de recurso, mas use sabiamente esse recurso. Se você não conseguir ter acesso, por exemplo, a esse recurso através das fontes do governo, que, na verdade, vão ser muito disputadas, você pode, por exemplo, buscar esse recurso com o seu banco. Conversar com o seu banco, você tem fontes de financiamento com pessoa física e da jurídica. Os juros não é tão atrativo, mas você pode renegociar isso nesse momento, tentar um juros mais baixo. O que acontece é que você precisa preservar a possibilidade de você voltar a trabalhar. Esse tem que ser o foco seu nesse momento. A sua loja fechou, mas a sua loja fechou, mas e todo mundo está fechando ou já fechou? Todo mundo está no mesmo barco, as empresas estão no mesmo barco. Nós temos que preservar a possibilidade de voltarmos a operar. No nosso caso aqui, a Tacos está operando à distância, mas, obviamente, muitos dos nossos clientes não estão operando nem à distância, porque não dá para operar. Então, esse é o momento para você fazer isso. Eu tinha falado que era a última dica, vou mandar uma dica final aqui para você, que eu acho que é importante. Esse é o momento de reflexão em família, sobre o ponto de vista de gastos. Então, a redução precisa também ser em relação ao seu prolabore. Os seus custos têm que ser diminuídos nesse momento. Você não pode sangrar a sua empresa com retiradas de prolabore. Então, esse é o momento de você ter uma redução drástica, independentemente se você tem dinheiro em caixa ou não. Nós não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso. O que eu só espero é que dure o menos possível para que nós possamos diminuir os danos dentro do empreendedorismo brasileiro, sobretudo as pequenas empresas que vão sofrer muito mais, já que as grandes têm muito mais acesso a capital e, muitas vezes, estão muito mais preparadas em relação à parte de valor em caixa, ou seja, de dinheiro que elas expõem. Ou seja, nós realmente estamos lutando para salvar o empreendedorismo. Conte com a taxa, tem muitos conteúdos aqui. Tudo que está sendo veiculado de importante, nós estamos transformando em conteúdos para vocês. Nós estamos à sua disposição e nos encontramos no próximo conteúdo. Então, vamos lá.